Eles sabem torcer, dizem, sabemos mesmo, porque transformamos um jogo normal em espetáculo. Pra gente, ganhar ou perder não é o fim, mas o meio de viver uma grande paixão. Acreditamos, incentivamos, nos emocionamos, mais que gostar de futebol, vivemos o futebol. Despodinhos pela garganta, de amor, somos diferenciados de carne, osso e sangue nordestino. E pra transmitir esse sentimento, tem que entender do riscado. Não é de bola, é da gente. É de quem está pronto pra mostrar ao mundo, mais uma vez, como é que faz pra torcer. Copa do Nordeste, na Aratu. Aqui, a emoção joga em casa.